Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, excesam convosco. Bendito seja a Deus que nos abençoe o amor de Deus. O Senhor Jesus que nos convida a mesa a palavra e a Eucaristia, nos chama a conversão, então façamos um instante silêncio, nos coloquemos diante da presença de Deus, que em misericórdia, lhe versamos o perdão de todos os nossos pecados, para bem aproximarmos da mesa a palavra e a Eucaristia, com o coração revertido, da graça da conversão e do arrependimento. Famílias, a nossa comunidade, Nossa Senhora do Rosário, intercedem em favor de todos os filhos de Deus, para que pela oração do Santo Rosário, meditando os santos mistérios do nascimento, da vida, morte e ressurreição de Jesus, com a recitação das ave-marias, com o discípulo de Teu Filho, proclamar a boa nova do Reino do Pai, vencer todos os males e todos os pecados, e chegar um dia, pela paixão e cruz de Cristo, a glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora peçamos também a bênção de São Benedito. São Benedito, modelo admirável de caridade e humildade, por vosso ardente amor a Maria Santíssima, que colocou o Seu Divino Filho em vossos braços. Por aquela suave doçura com que Jesus encheu o vosso coração, eu vos suplico, socorrei-me em todas as minhas necessidades e alcançai-me de modo especial a graça que neste momento vos pedimos. Ó São Benedito, intercedei por mim, que aos vós recorro confiante, vós que foste tão maravilhoso e generoso, no atendimento aos vossos devotos, minha súplica, e concedendo que eu vos peço, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seja os vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso e bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-me a vós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É com muito prazer e muita satisfação que nós apresentamos para vocês o maior show universitário do Brasil, Gilson e Marcos! Amém. Ele não conhece Gilson e Marcos, brasileiro bom, não é? Barretos, a capital do Rodeio e Rio Paranaíba, a capital das mulheres. América Produções e Eventos, apresenta para vocês a revelação de Barretos 2010, vem aí! Filson e Marcos! Olha aqui! Tira a sua paixão da cabeça! Celebrada pelo aniversário de Júlia Grisiela Silva e pela alma do capitão João Francisco de Lima, conhecido com o capitão Dom Tico. Missa do Sexto Domingo da Paz. Jesus nos garante sua presença entre nós por intermédio do Espírito Santo. O Espírito é nosso defensor e nos revela a verdade do Pai. A Páscoa de Jesus se realiza nas pessoas e comunidades que se deixam iluminar e conduzir pelo Espírito de Deus. Fiquemos todos de pé e cantemos com alegria para iniciarmos a nossa celebração. A Capela de Mamãe Vinha que você esteja Essa capela eu vi o amor Ela usa nos cantando com os filhos de Nossa Senhora Vem se dar seja a casa de mamãe Vem se dar seja a casa de mamãe Nossa Rainha Senhora do Rosário Mesa Palavra e da Eucaristia nos chama a conversão Então façamos estando silêncio nos coloquemos diante da presença com o coração revertido da graça da conversão e do arrependimento Música 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 Amém. 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 Amém.